Cê tá doido Alô mamãe, voltei a beber, amor Todos os amantes já adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perdeu Em as madrugadas que se falaram Quero sentir Não quero ouvir Seus passos de volta, a minha porta Pra dizer que me amava enquanto estava longe Pra dizer que amanhã juntos nos encontra E que passe a ser vida que hoje é só sonho E que se acabe em segredo E que se aumente os desejos Você daí canta com nós, vai E assim quando eu te vejo E mude o destino por um minuto E meu corpo encontra em seu corpo Num prazer absoluto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus passos Por um minuto De um jeito De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que só eu sei Que só eu sei De um jeito que só eu sei Que só eu sei De um jeito que só eu sei Que só eu sei Que só eu sei